Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Mancho de Artesão, moro em Vitória e Espírito Santo. Meu trabalho é esse aí que eu venho fazendo. É isso aí galera, um abraço a todos aí e fica todo mundo com Deus, um abraço. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros e eu cortei 28 centímetros. E nós vamos fazer uma luminária horizontal e também estou aqui com dois pedaços de cano de 100 milímetros, eu cortei um centímetro cada. E esses dois pedaços nós vamos aquecer aqui com um soprador térmico e nós vamos fazer o encaixe. Nós vamos fazer o encaixe pra encaixar os dois lados das duas pontas aqui do cano. E vamos fazer as duas tampas com esses dois suportes. Então, você vai encaixando aqui. É sempre importante você usar luva de proteção, máscara de proteção, o óculos de proteção. Pra você fazer os seus trabalhos de PVC. Então, aqui você vai moldando, é uma medida que encaixou, ficou perfeito. Então, prontinho. Então, você faz com os dois lados. E prontinho. Agora, você vai usar uma chapa de PVC. E nós vamos fazer aqui a marcação das duas tampas que nós vamos fazer. Então, você marca uma e agora marca a outra. Então, prontinho. Agora, nós vamos cortar. Pra isso, vamos usar uma micro retífica com uma ponta de amatada. Então, você vai cortando. Então, prontinho. Já cortei aqui as duas tampas. Agora, nós vamos colar. É só tirar aqui os dois suportes. E esses dois suportes nós vamos colar usando aqui uma super cola instantânea. Essa cola instantânea é a Tecbond número dois. Você encontra em depósitos de construção, lojas de artesanato ou bijuterias. Ela custa em torno de oito reais. Ela cola diversos materiais. Cola metal, cola madeira, cola PVC, cola plástico. Cola diversos materiais. Então, é uma excelente cola. Então, já colamos aqui a primeira tampa. Vamos colar aqui a segunda. E prontinho. Então, está prontinho as duas tampas. Agora, nós vamos fazer é retirar aqui o excesso que ficou. Então, nós vamos fazer, retirar esse excesso. Pra isso, vamos usar aqui uma lixa de tambor. Então, você vai fazer com as duas tampas, pra deixar elas certinhas. Então, você retira aqui o excesso. Prontinho. Está pronta aqui as duas tampas. Agora, nós vamos fazer uns detalhes usando aqui essa pedra montada cônica. Você vai fazer esses pequenos detalhes aqui, fazendo esse rebaixo, esse pequeno rebaixo aqui, na ponta da tampa. Você faz em diagonal aqui com a tampa. E vai dar aquele efeito bem legal, aquele acabamento bem bacana, nas duas tampas. Observa que é bem simples, é muito fácil. Então, está prontinho os detalhes aqui nas duas tampas. Agora, vamos fazer aqui um pequeno furo pra passar a fiação. E a fiação, nós vamos fazer numa das tampas. Então, vamos passar essa fiação. Essa fiação, essa tomada pronta. O fio é de um milímetro paralelo. Se você for comprar, você compra um fio de um milímetro paralelo. Aqui, vamos usar um bocal de porcelana. E é só colocar aqui os dois fios. Então, observa que é bem simples, é a instalação elétrica. Agora, nós vamos colar esse bocal. Tem muitas pessoas que gostam de parafusar, mas eu gosto de colar. Prontinho, já está colado, está prontinho aqui a parte elétrica. Aqui, vamos usar uma lâmpada. A lâmpada, ela é de LED e ela é 7 watts, amarela. É importante você usar a lâmpada de LED pra não aquecer o cano. Sempre lâmpada de LED. Então, a parte elétrica está pronta. Agora, vamos fazer a base. Observe como ficou legal. Iluminou bem a nossa luminária. Agora, vamos fazer a base. Vamos usar aqui uma chapa de PVC de 27 cm por 12 cm. Nós vamos fazer esses cortes aqui nas pontas. Então, pra isso, você usa aqui o disco de corte, o disco de corte diamantado. Nas quatro pontas. Prontinho. Observe que deu um charme aqui pra nossa chapa. Agora, nós vamos usar esses dois pedaços de cano de 40 cm. E eu cortei cinco centímetros. E agora, uma coisa importante é que nós vamos colocar aqui uma lixa em cima da nossa luminária. E nós vamos usar uma lixa grossa. E nós vamos lixar essa parte, esse caninho, até você conseguir alinhar com o cano. Então, essa curvatura que tem do cano, você vai conseguir fazer lixando. E vai encaixar perfeitamente na luminária. Então, você vai lixando até encaixar. Então, observa que encaixou perfeitamente. Aí, se não encaixou, você vai lixando mais. O importante é ficar alinhado com a luminária perfeitamente. Então, você vai lixando. E na hora que você ver que encaixou, aí você já parte para o outro cano. Então, prontinho. Observa que a curvatura ficou perfeita, encaixou perfeitamente. E agora, é só colar aqui os dois pedacinhos de cano na nossa base. Então, encaixou perfeitamente. Agora, vamos colar. Então, prontinho. Ficou alinhado, ficou perfeito. E está prontinho aqui a nossa luminária. Agora, só falta fazer o desenho e finalizar a luminária. Então, observa que encaixe ficou perfeito, das tampas. Agora, a tampa com a fiação. Observa que é fácil tirar, é fácil colocar. E encaixou perfeitamente. Então, observa como que faz perfeitamente aqui a nossa luminária. Então, se você quiser colar futuramente, depois que você terminar o desenho, você pode colar. Mas eu prefiro deixar solta. Então, ficou prontinho aqui a nossa luminária horizontal. Agora, vamos fazer a parte do desenho. A parte do desenho, nós vamos usar aqui o mesmo cano. Que é de 28 cm. Que é um cano de 100 mm. Aqui, vamos usar um molde. Esse molde está no meu blog, e o link está na descrição do vídeo. Se você quiser ir lá salvar o molde, vai estar lá no meu blog. Aqui, vamos prender. Lembrando que o molde é impresso à impressão a laser. Porque esse processo só funciona com impressão a laser. Outro tipo de... Outro tipo de impressão não serve. Jato de tinta não serve. O que serve é só à impressão a laser. Agora, aqui, vamos usar o thinner. O thinner tem que ser um thinner forte. Se você for comprar um thinner, você chega para o vendedor e fala que você quer um thinner para pintura automotiva. Ou seja, para misturar tinta automotiva. Porque o thinner, para tinta automotiva, ele é forte. Então, você precisa de um thinner forte. Porque o thinner fraco não vai funcionar. Então, aqui, você usa um algodão. Passa no desenho. Não precisa encharcar muito. Passa bem suavemente, porque senão você pode... Então, você não pode passar com... Encharcando, você pode estragar o desenho. E observe que o desenho passou perfeitamente aqui para a nossa luminária. E o desenho ficou perfeito. E lembrando que o desenho não sai. Então, você vai conseguir fazer seu trabalho perfeitamente. Aqui, vamos usar uma micro-retífica. E vamos fazer aqui os cortes. Os cortes, você vai fazer por dentro primeiro. E depois, você faz por fora. Então, você faz o corte por fora. Depois, você vai fazer... Quer dizer, você faz os cortes por dentro. Já tá retirando a rebarba. E depois, você vai fazer o corte por fora. E a marcação do molde já está aí, onde você tem que cortar. Então, é muito fácil fazer essa luminária. É só você seguir o molde. Então, já terminei aqui os cortes por dentro. Agora, vamos fazer os cortes por fora. Então, ficou perfeita a nossa luminária. Então, vamos fazer os cortes por fora. É só seguir aqui o molde. Já tem a marcação certinha. Então, você vai cortando. E lembrando que você já vai retirando a rebarba. Pra facilitar o trabalho. Então, observa como que o corte é muito fácil. É bem simples fazer esses cortes. Então, eu estou quase terminando de fazer os cortes. Essa luminária é uma luminária muito fácil de fazer. Se você está começando, se você já tem uma prática. É muito fácil. E essa luminária, ela valoriza muito o desenho, por ela ser horizontal. Então, é uma luminária bem prática de fazer. E valoriza muito o seu trabalho. Porque tem poucas luminárias horizontais no mercado. Então, é um ótimo trabalho pra você vender, dar de presente pra alguém que você goste. Principalmente, agora, no Natal. Então, é muito fácil de fazer também. Agora, aqui, nós vamos fazer os pequenos pontos, aqui, uns pequenos furinhos. Furinhos, ou seja, umas bolinhas. Que não é vazada, você não vai vazar essas bolinhas. Que vai deixar um charme muito legal pra nossa luminária. E vai valorizar muito, também, esses detalhes. Esses detalhes é muito bonito. Então, você vai fazer em volta de toda a luminária. Então, aqui, vamos finalizar aqui com a lixa. Você pode usar uma lixa 120, uma lixa 150. Então, você vai lixar por dentro, por fora. Então, eu já estou quase terminando. Então, está prontinho aqui. Agora, vamos finalizar, usando aqui o soprador térmico. Nós vamos puxar esse desenho, que vai dar aquele efeito bonito, aquele efeito 3D. Que valoriza muito a luminária. Pra puxar esse desenho, você pode usar uma régua, você pode usar um pedaço de madeira, uma ripa. Mas, eu prefiro fazer aqui na mão, que é bem melhor. Que você vai controlando aqui no soprador térmico. E vai alinhando à medida que você quer o desenho. E uma coisa importante é você não colocar reto o desenho. Você deixa inclinado. Porque se você deixar reto, vai mostrar o lado de trás da luminária. Então, não vai ficar legal. Que vai mostrar aquele corte, que não fica legal. Então, você coloca meio inclinada. Meio inclinado o desenho. Não deixa ele reto. Então, está quase finalizada aqui a nossa luminária. Prontinho. Observe como ficou, ficou inclinado. Então, quase que você não vê a parte de trás. Então, é bem inclinada. Observe como que é a inclinação. Então, essa inclinação não deixa mostrar a parte de trás da nossa luminária. Bom, agora é só colocar a parte ali, a das tampas. Eu gosto de fazer essas tampas de encaixe. Porque se você quiser desmontar, ela é muito fácil. Se quiser trocar a lâmpada, também é muito fácil. E aqui, a base. A base que eu prefiro deixar solta. Mas se você quiser colar também, você pode colar a luminária. Aqui, nós vamos usar, para esconder a lâmpada, nós vamos usar aqui uma folha de plástico de apostila. Essa folha você compra em papelaria, custa em torno de um real. E ela é muito legal, porque ela tampa a parte visível aqui da lâmpada. E fica pronta a nossa luminária. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.